Agora a gente vai voltar a falar de um caso que nós mostramos aqui no Balanço Geral. É o ataque a tiros no Morro do Eucalipto em Teoflotone. A Polícia Militar localizou um carro com marcas de tiros e que pode ter sido usado no crime. Esse carro que apareceu no vídeo, né? Fantone tem informações. É, aí já ajuda um pouquinho na investigação, né Fantone? Muito bem, Nicomédias, nós mostramos ontem aqui aquela situação em que uma quadrilha foi até a comunidade de Eucalipto, efetou disparos de arma de fogo com fuzil 556 contra duas vítimas que foram levadas para o hospital. E a polícia passou ontem a parte da tarde quase toda, aliás, toda a parte da tarde ontem, nas buscas pelos suspeitos. E aí surgiu a informação de que esse veículo teria se envolvido num acidente na estrada que liga Teoflotone, o centro de Teoflotone, até a comunidade de Itamunheque, na zona rural da cidade. E aí a polícia foi até lá, foi até o local para ver essa situação. Realmente houve esse acidente e o carro foi encontrado numa fazenda. O capitão Ivo Alves Torres Jr. tem as informações a respeito de mais detalhes sobre o veículo e as pessoas que estavam dentro dele, Nicomédias. De imediato, todas as equipes deslocaram para as proximidades da turma 37. E, após inúmeras diligências, nós conseguimos lograr isto e localizar o veículo. Ele estava escondido dentro de uma propriedade privada, próximo à residência. Realmente o veículo estava danificado. Então os marginais, após esse acidente, eles deixaram o veículo nessa propriedade e evadiram para o Matagal. Então, logo nós chegamos no local, encontramos o caseiro da residência. Localizamos no interior do veículo um carregador municiado, com munições calibre 9mm. E de imediato, nós iniciamos a varredura no local. Em determinado momento, alguns dos militares visualizaram um dos indivíduos na mata. E com isso, nós iniciamos então uma contenção da área, fizemos um circo da área. Inclusive, até esse exato momento, nós ainda estamos nessa diligência, em busca dos autores. Mas sabemos que foram quatro indivíduos, estavam realmente armados. O veículo, havia queixa de roubo-furto, na verdade, ele estava utilizando placa de outro veículo. Mas, recentemente, esse veículo, ao puxar pelo chassi, nós conseguimos identificar o veículo. Na verdade, ele é do município de Betim, e foi roubado recentemente naquele município, na região de Belo Horizonte, na verdade. Então, conseguimos recuperar também esse veículo. E, como dito, as diligências estão sendo continuadas e estamos ainda em busca dos indivíduos. A gente conclui que, de fato, não seria o plano dele parar naquele local. Mas, uma vez que ele se acidentou, o pneu do veículo estourou. Então, ele precisava estacionar e parar naquele local, em algum local onde o veículo ficasse camuflado. E, assim que ele passou por essa propriedade, o caseiro estava chegando de moto e estava abrindo a cancela. E aí, foi a questão da oportunidade, eles adentraram para dentro desse imóvel e lá camuflaram os veículos e foram para o Matagal. Mônico Médicos, essa situação do veículo que foi recolhido, vai ser feita uma avaliação a respeito dele, para ver se tem algum indício que possa identificar as pessoas que estavam. E também a polícia conta com essa possibilidade de ter alguém ferido. Porque, pela questão dos tiros, pode ser que alguma pessoa, integrante dessa quadrilha, tenha se ferido pelos disparos.